Quem faz as compras da família e vai ao mercado toda semana percebeu a disparada no preço dos legumes no início desse ano. Principalmente da cenoura e da abobrinha. Mas por que desse aumento? Acompanhe na reportagem. A dona Berbelir já sabe que quando os preços começam a subir no mercado, a sacolinha tem que ficar mais leve. Eu tô comendo assim, quer dizer, menos do que eu consumia. Fruta, eu tô consumindo bem menos. E legumes não tem jeito de você não consumir, você tem que consumir, né? Quatro cebolas, dois alhos, que isso daqui dá pra semana inteira. Dois pepinos. Então é assim, tudo de pouquinho. E quando a gente vê uma etiqueta como essa, de oferta, chama atenção, é claro. Porque outra saída que o consumidor adota diante do aumento dos preços é a boa e velha pesquisa. Eu gosto de visitar vários supermercados e comprar os produtos com boa qualidade e com preço em promoção. A saída é essa. Porque se eu encher o carrinho, fazer uma lista e encher o carrinho, a coisa fica preta. O índice de preços ao consumidor confirmou o que a gente já vinha percebendo. Os preços nos produtos aqui do hortifruti estão cada vez mais altos e subindo de forma mais rápida. Entre janeiro e fevereiro, por exemplo, teve produto que chegou a ficar quase 50% mais caro. É o caso da cenoura. 49% de aumento. Já no acumulado de 12 meses, segundo o IPCA, o preço subiu 58%. Na lista dos 30 alimentos mais caros, segundo o índice de preços ao consumidor, estão mais dois legumes. A abobrinha com 30% de aumento e, em terceiro lugar, o pepino, 25%. Um produto que também ficou mais caro entre janeiro e fevereiro foi a alface. Aumento de 20% no preço. E aí entram em jogo algumas estratégias dos comerciantes. No caso da quitanda em que a Bárbara é gerente, os clientes têm reclamado do preço. E para garantir a qualidade do produto, eles tentam novos fornecedores e segurar ao máximo o repasse para o consumidor final. Eu, particularmente, nunca vi chegar nesse preço a mercadoria como está agora. Então, o que a gente pode avaliar para manter o valor, a gente tenta manter. Mas, infelizmente, ultimamente está difícil. Não estamos conseguindo segurar mais. Na opinião da gerente, o clima interfere bastante nessa variação de valores. Antigamente, quando chovia, tinha uma chuva média e um sol médio, né? Não era aquele sol tão forte. E, ultimamente, com esses anos, o sol tem ficado muito. Quando faz calor, é extremamente calor. E, quando chove, é muita chuva seguida. Então, os produtores comentam com a gente também. E, como a verdura tem um tempo certo para crescer, infelizmente, eles acabam perdendo. E, nisso, eles têm que repassar para a gente.